Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a BMS aqui na TV Bela. BMS, a sigla da brincadeira muito séria. E o pessoal conhece aí, eu sou o vosso boi disjuntor MC, a.k.a. eletricidade verbal, o mulato dos lábios pretos, o filho do papão Dom Bela, o homem do pai cagado. E hoje, como tem sido habitual, estou aqui para mais uma grande batalha de rompimento que vocês que estão aí do outro lado irão acompanhar. Mas, para além disto, vamos cumprir com todos os regulamentos que o governo tem implementado sobre o coronavírus, o covid-19, que tem causado muito estrago no nosso país, no mundo inteiro. Então, fique em casa. Por isso é que nós estamos aqui, para que tu ficas em casa para acompanhar esse nosso vídeo, esse anúncio aqui para trás de rompimento da BMS. E também vamos parabenizar alguém, para não criar ser mencionado, né? É alguém que tem dado apoio à BMS, mandou-nos um cachê. Eu não posso divulgar que eu valoro, mas é alguém que tarda a mesma coisa. Ele sabe quem é, quem, 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 quem é. Então, tem dado cachê para os gladiadores da sua preferência. Então, quer dizer que ele já deu o combo hoje, e o gladiador da preferência dele, hoje vai levar o combo que ele deu. Isso está ficasseiro, pessoal. Tipo a nossa liga, brincadeira muito séria. E para hoje, pessoal, eu sei que você que está aí, quer ver o rompimento, não quer me ver a falar, eu conheço essa cena. Então, não vou dar mais volta, meu irmão. Estou aqui para vocês, para vocês assistirem ao rompimento. Eu vou chamar diretamente do Kazenga Mabori, King Clever. Aplausos para o King Clever. King Clever é daqueles mil dos mais chatos do Facebook, que por dia mandavam 15 mensagens. Mas eu, como não sou ignorante, respondia todas as suas mensagens. E sabia que chegaria o dia dele participar. Até ele aparecer no casting e convenceu. E hoje está aqui conosco, na nossa liga, a melhor liga de rompimento do mundo. Do mundo, amiga. Do mundo. Aqui na TV Bela. King Clever, what up? Como é que você vai? Eu estou fixe, graças a Deus. Já. Estamos aqui para fazer mais uma batalha. Ok. Já é o nosso trabalho. Desde que entraste na BMS, o Bezo, porque eu conheço essa cena. Quando você começa a ir a passar do rompimento, tem boas amantes de rompimento. E quando você é forte, é o que vos conto. Mas, tive poucas namoradas. Se eu conseguir, devo 27. Será que também é a tua história? Estamos a passar por isso? E aí, seu pai, você quando tem mês, não sabe. Se conquistam. E até me mandaram a carta do pedido, está no meu velho. E agora respondeu para ouvir de passar. Ah, ok. Isso é bom, isso é bom. E para o teu adversário, o que é que trouxeste? Os dois rondos. Como é que estão preparados? E para o teu adversário, o que é que vai acontecer? E aí, ele é uma pessoa que convive comigo. E eu conheço os defeitos dele. E eu conheço o porto dele. Deixar o dedo a despertar. Que não está na mesma condição. Eu sei tudo, o pessoal me interessa. Então, nem amizade é quem importa. Não, não é do rompimento. Não, aqui somos inimigos. Aí, por favor, eu vou te pagar mais pedido. Ah, estamos foco. Então, pessoal. Antes para o Kim Cleber, direitamente é uma boa. Aplausos para o Kim Cleber, pessoal. E diretamente do Malueca, estou a falar de um gladiador que foi o terceiro classificado na grande final da BMS no ano passado. É um grande gladiador. É muito forte, muito forte, muito forte. Epa, poucas palavras. Epa, vou falar pouco, melhor dizer. E vou chamar o adversário do Kim Cleber. Diretamente do Malueca. Não conheço esse bairro, mas eu vou lhe chamar. Então, poeta das trevas, por favor, nesse palco. Poeta das trevas. Nessa fase do Covid, o mundo está emagrecendo, mas ele apareceu, caente, e eu até assustei. Niga, what's up? Está big. Está big. O Nemo se inspirou em mim. Ah, ok, ok. Está big, o Nemo se inspirou em mim. Tudo é duplo, sem diria. Niga, me mata. Ah, Kim Cleber disse que te conhece bem, você também conhece o Kim Cleber. O que vai acontecer aqui com o Kim Cleber hoje? Opa, ele acha que me conhece. Ele trouxe o armamento dele. Eu trouxe o meu. Opa, quem vem são o melhor, ele já sabe que é o melhor. Então, já não posso mais fazer nenhuma pergunta. Posso já começar? Já. Você sabe que o sagitador moderno, eu gosto disso. Me pagam por causa disso, porque queremos agitar. Está aqui a moeda. Grande emprego, grande emprego. Estou bem relaxado. Está aqui a moeda, crente. Faça a escolha. Quer uma parola. Ok. A coroa, que deu a coroa, tem que ir a coroa. Janete, controle do tempo. Pessoal, poeta, três minutos. Primeiro round, nada de palavras, observe. Round 1, fight. E eu, pessoal, sejam bem-vindos a mais um inferno lírico. Enquanto a ti, que nem a cara da Janete, eu vou deixar uma coisa bem clara. Puto, a tua luta não é contra mim, mas sim contra as tuas dificuldades diárias. Tu és um pobre desgraçado, nem tens namorada. A última vez que recebeste um linguado foi na Prada e Capapa. Por que uma besteira deu conta que estavas fobada. Puto, tu és fraco. E por seres um bolo e leite não tens tomates pra me romper. Além de embaco, eu és fraco de ti, nada nice, até o cheiro do teu calor é mais fraco do que você. Eu sou o conselheiro do demônio que te faz sofrer. E mesmo depois de várias pesquisas não consigo entender o teu surgimento. O teu pai é cão, a tua mãe é vaca, até o quadro deponente desconhece o teu cruzamento. Com isso, cheguei à conclusão que a tua fecundação foi feita via assimilação artificial e comparado a ti até o número é natural. Eu só não te chamo de burro porque até a zoologia desconhece a tua espécie animal. Tens características de um ser humano, mas as suas atitudes mostram algo diferente. Nem que eu te aplicar o espírito de não-americano não vai se comportar como gente. Tudo a ti é o teu sentido contrário estudar no momento essa tua tolice. Mesmo que o ciclone daia atuasse no teu cérebro não arrastarei a enorme quantidade da tua burrice. Se eu te disser não quis melhor do que eu, não acredita porque é mentira. Você não desbarra, não desflor, não desdicção, nem profissão. Mildo, você só respira. Diferente de ti na escola da vida eu me tornei muito bom em fazer coisas erradas. Eu sou o tipo de gladiador que numa batela verbal te ataca com bofatadas. A minha maldade é nítida, só um cego não consegue ver. Hoje já fui no umfanato oferecer chuteiras pra crianças que não têm pé. Na minha infância fiz coisas que você nem vai acreditar. Aos cinco anos coloquei fogo na casa da minha vizinha porque realizou um funeral sem me convidar. Eu sou o Pacongo, hoje vais aprender que feitiço não é só voar. Vou te dar uma cabeçada, as minhas vão sair e o tênis vão ficar no lugar. Você é uma grande decepção, vivemos no casenho, mas, poxa, você só me faz passar a humilhação. Eu nunca vou esquecer aquela dica que me deste. Disse que quer ser gênio, mas pra isso na faculdade tá tirado curso de ginecologia. Poxa, vai evitar por criação de burros como você ou Edir Macedo que tem que obrigar o teu pai a fazer vasotomia. Oh, rapaz, assim você é a pessoa que vai me romper e és como... Xé, miúdo. Hoje darei uma de fotógrafo só pra revelar os teus segredos e mostrar a esse povo que és anormal. É triste saber que a tua só levanta todas as manhãs e você não, seu impotente sexual. É! És tipo gravidez indesejada, toda dama tenta te evitar. É triste, por seres o mais sujo da mamãe, até os mosquitos da tua casa não aceitam te chupar. É! Miúdo, eu já vi menos postos pra te magoar. Vou te espancar tanto que até deus vai pensar em adiantar o fim do mundo só pra poder te salvar. Xé, xé. Tempo! Tempo! Aplausos que só é que foi! Esse foi o poeta da extrema. King Clever, primeiro round, três minutos, nada de palavras obsceno. Yo! É muita brincadeira você se tentar se meter com essa mestria. É triste saber que você estudou só aprendeste sobre a vasotomia a frutada do parceiro Edinho Macedo. Yo! Yo! Tens pouca bagagem pra me romper? A burrice te condena. Só porque Cristiano repete finta, também é que veste aqui repetir rima. Yo! Agora é cedo. Ganhar ou perder faz parte de uma batalha. O mais importante pra mim é te ganhar é fazer uma boa batalha. Oi! Não pensa que estou a falar assim porque vou pegar leve contigo. Oi, vais morrer. Pela última vez não quer ser bozinho contigo. Yo! A vida é um jogo e você pertence a equipa fraca. Só alfaiate acreditam que fizer estudante porque no princípio do ano pôs em a tua bata. Cresceste a andar descalço por isso aqui na terra não vamos continuar de apanhar pata. Mas vai te fazer perder seu eu por que vão bater a lata? Calma. Yo! A falta de compasso faz com que musicalmente não tenha nenhum hit. Até produtores musicais colocam a canaleira no instrumental porque você entra mais no beat. Dizes ser maldoso mas quando te abusam que chegue a tua reação. Cumpres tanto a lei que até no Facebook nunca recebeste notificação. Yo! 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 Calma! Calma! Yo! Yo! Chibi! Yo! Não é por... Não é por resto tomber a falta de conhecimento do desoto mas tomber demais. Não é por você pra minha terade não te deu presente porque ela não conhece os tempos verbais. Yo! Tem algo... Calma! Tem algo que diz em dois que eu sempre devo dizer eu sou bússola... Chibi! Calma! 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 Yo! Tem algo que diz em dois que eu sempre devo dizer eu sou bússola estragada todos que me meteram no meu caminho vão perder. Yo! 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 Eu sou viciado no futebol do jeito que você não consegue imaginar pergunta no figelo até no cruzamento do mescãs eu vou estudei lá pra bestiar. Yo! Quem te diz... Quem te diz que azar é óbito pra te mentir? Azar de verdade é você receber salário hoje e uma mulher tá se apaixonar por ti. Yo! Calma aí! Yo! pra namorar contigo só deve ser mesmo uma atrapalhada moça esteira não te dão confiança só te cães embriagadas A matemática te deixou traumatizada pra tua vida inteira desde que descobrisse que brincadeira tem limite e se tornaste numa pessoa séria e se tornaste Xê 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 Yo! Yo! Tens graves problemas mentais isso nem não deve pra ninguém até pessoas que nunca te viram a lutar sabem que você não bate bem daqui não sairai e me encontraste no meu melhor momento tois familiares não se preocupa mas quando você perde em Irlanda agora tem vários centros de apoiamento Yo! VOCÊ e a tua família tava mal de suado eu vou continuar a usar pra ninguém conseguir emprego mesmo o vosso rolê não vai trabalhar vou continuar o desempregado Yo! 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 Calma, 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 calma! Yo! Yo! É... É... É a favor do ditário que diz que pra conseguir mudar alguma vida temos que ser persistente por isso é que você pergunta todas as pistas de Amor com perspectiva de ser o próximo ministro do Ambiente Hoje eu vou desvenenar... Hoje... Tempo! 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 Aplausos! 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 Segundo round Três minutos Nada de palavras observam Round two Fight! Tudo que falaste de mim tinha razão E antes dessa batalha eu já sabia que seria um shake-made Eu sou mesmo violento Tanto que até no meu telefone a velha palavra só mete o remate Mildo! Eu sou tão estressado que quando ninguém me abusa pra calmar os feitos eu se aperto as bolas com a ligade E o disjuntor no princípio da batalha disse Não! Todos ficaram magrinhos Eu fiquei caente E é uma falta de respeito me meter com esse cadiz vazia No Facebook No Facebook criticas a minha posição por ser um ateu Só porque leste uns capítulos da Bíblia te sentes no direito de me julgar Meu irmão já que te sentes muito inteligente então me responde essa questão Por que que teu pastor quando tende a ré é de uma lâmina de lopraide e você crente quando tende a ré lhe paga pra te fazer uma oração? És um preto alienado se não enxergas essa realidade porque a crença cegou a tua visão Tá como os teus antepassados quando foste cristianizado mentalmente estás acorrentado a Bíblia condenou-te as cavidão Já eu sou um homem livre caguei pra religião Estou longe de ser uma ovelha por isso não tenho pasto nem pastor A insanidade me corre nas veu ao mordear as pessoas e de tudo o que errado sou a favor Minuto! A feitiçaria cita os meus neurônios se não acredita pergunta na eula quem lhe deu contacto pra falar com os demônios Não é só no rompimento contigo serei maldoso a vida toda até no dia do teu casamento Eu vou tirar a tua pele pra meter aquela burra dançar pintinho com os ossos do teu esqueleto Me enfrentar foi uma péssima escola Não sou um serial killer mato tudo o que respira até teu pai é aleijado que não entende de futebol domina essa informação Bem certo que me conheces Não vou dar uma chapada Bem certo que me conheces é cometer um grande engano Hoje eu acostei a terror antes de muitos putos aparecer na televisão dizendo que são insanos e por isso fui expulso pelo Supremo e o meu castigo era deixar a minha essência espiritual e me tornando um ser carnal Reduzir a mão da mão e tornar-me um pequeno esperma e fui enviado para um órgão genital Foi lá e me acostumei com a escuridão até que depois de nove meses ocorreu uma transferência e gastou eu poeta da estrema me acostumando com a minha nova essência Puto entende entre nós existe um mundo de diferença cospes saliva enquanto cosposivas e como uma simples barra causa o locastro nuclear tal como uma casa abandonada atualmente é suja vai ser a aborrição é a única coisa que consegues ostentar e ostentar me derrotar uma missão impossível que nem com a ajuda de Deus conseguirás concretizar Pois sabe que eu rimo pratico pornografia lírica aplatesse a ti jogamos dessa tensa só de me ouvir eu sou uma criatura galáctica não temos o mesmo nível miúdo não estás preparado para o que está por vir rancaré os teus testículos usarei com brinquedos sexuais para me divertir e a seguir farei-te mergulhar no mar de lágrimas e no teu plasma o teu sofrimento a tua família vai assistir altamente perigoso eu sou pior que o diabo puxo teu esqueleto pelo rabo e faço o espírito do corpo fugir miúdo mas quem és tu para me demigrir abre a boca e diz seu verme criatura de um criador aprendiz este é o inútil que Deus este é o inútil que Deus se inventou a morte porque não concorda com a existência e comparado até a ter um preservativo os anos chega a ter mais valor eu não posso chegar eu não tinha que te romper com barras eu não tinha que te dar cabeçada seu verme tempo tempo aplausos 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 esse foi o poeta das trevas ultimo rando quem já é clever tem-se 3 minutos ultimo rando nada de palavras a você round 2 fight para de mim embotecar a coisa seu anormal eu nunca paguei dinheiro em nenhum pastor eu não sou da universidade eu 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 quando dou pra matar a sapena eu fico ilusionista eu vou te dar chapada ai me fazer que meus amigos são judô eu não sei quantas vezes tenho que te dizer que você é o rap e não combina seu telefone bomba parece que estuda gilogia em mina nem pela academia em torno da família é um desastre por isso é que deixaste de estudar vai ter na ajuda e perguntou o pai quer ser um filho mestre calma 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 nós da mapor somos vistos como um povo criativo se não é por acaso quando não temos dados o jodom não tem rito e com brazo sua filha não tem jeito eu eu entendo eu só espero que o senhor te ajude eu entendo eu não que o senhor te ajude. Te pediram consumir coisas danças, pagaste embora a música do aricude. Yo, na BMS não estás como ser rei, luta com a italiana para estar e ser a rainha. Eu deixei o chieta e o texto da disputar e a coroa porque o nosso engombito gostamos de novinha. Yo, 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 em momentos de aflição eu não perco a cabeça, eu vou manter sempre o meu controle. Graças a isso, quando eu vou tratar de comer tudo no banco, não fico mais na bicha. Lembro sempre o meu tanzolo. Yo, 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 yo. Yo! Outro, 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 outros Acordam os 5 horas da manhã para ir procurar emprego. Você acorda aos 5 horas da manhã para fazer sexo, por isso que engravidaste cedo. Yo, yo, dee, yo, yo, dee insanidade, não tens nada, é o que você fazia estupidez. Eu acho que você é mais insano que você, meu nome aparecia em inglês, mas não sei falar inglês. Yo, 갈á! Mesmo que esse combate fosse demortal não venceria dessa batalha. As pessoas que agiram a você, não estão a abolir porque você é teu amigo e falha. Eu, 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 teres de tirar negativo a falta da tua natureza e isso já não me espanta. Até quando estás a cantar não consegues tirar notas altas. Eu, não consegues tirar notas altas. Um homem deve ter visão empreendedora. Compreenda, não tem nenhum projeto de desencarter assim, não sabe se vai me montar na moeda. Eu, 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 o mínimo que tem de sair dessa batalha é partido com o Moen, não conhece nada sobre a valorização do dólar. Único câmbio de vocês conhecerem dessa dos combas do Bruno Moen. Eu, rompimento, rompimento vem pra ti, mo nega, desiste. Decidiste ser artista por causa dos filmes que assististe. Eu, eu, calma. Tempo, tempo. Aplausos, aplausos, aplausos. Grata a batalha. Eu não sei se sou eu que entendi as dicas dele, só estava rir sozinho, mas foi uma grande batalha. Já, pessoal? É o seguinte, você que está nesta batalha, vá para o nosso canal TV Belas. Ou para a nossa página, brincadeira muito séria. Ou na página também da TV Belas. E deixe o seu comentário com relação ao vencedor desta batalha. Deixe o seu voto. Se acharem que o vencedor é o King Clever, então deixa o nome do voto para o King Clever. Se achares que é o Poeta das Trevas, também deixe o nome do Poeta das Trevas. Daqui falou o vosso boi, juntou a MC. Estou muito cansado de tanto rir. O mulatom dos aves pretos. E a próxima semana estaremos de volta cá na TV Belas para mais uma batalha de rompimento. Uau, pessoal! Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.